E aí pessoal, tudo bem? É o Takenaka novamente. Estamos encerrando aí a decoração dos pisca-piscas em torno da casa. E como todo ano acaba sobrando bastante pisca-pisca que não acende. Eu vou mostrar um pisca-pisca que não está acendendo e como que eu conserto ele. Vamos lá? Bem pessoal, como vocês podem perceber, tem bastante pisca-pisca aqui todo ano. Nessa baguncinha que eu faço aqui na sala e vou arrumando. Esse aqui é um pisca-pisca que não está acendendo. Já coloquei na tomada. Tem hora que ele está bem fraquinho aqui o LED. Então o problema do LED fraquinho é que ele acaba oxidando algum dos LEDs aqui. E o que eu faço? Eu fico verificando LED a LED. Porque com a oxidação ele não passa corrente. Aí você só faz isso. Verificar um por um. Até você achar o LED que está muito oxidado e está solto. Quando você for fazer isso, faz com calçado, para não levar um choque. Aí eu faço isso. Eu vou verificando um por um. Dou uma boa puxada. Uma hora um vai soltar. E esse que soltar é o que está com mau contato. Eu faço isso todo ano e sempre recupero bastante pisca-pisca. Tem alguns realmente que eles acabam tendo que deixar de lado para uma hora que tiver mais paciência. Porque aqui é paciência. Olha só. Você viu que até agora a gente não achou ainda um que esteja solto. Eu estou fazendo sem corte para você ver como que eu faço esse conserto. É um pouquinho de trabalhoso. Mas se você conseguir recuperar, é muito legal. Como eu uso muito pisca-pisca aqui na chácara. O que eu gosto. Opa, aqui ó. Acabei soltando um. Bem pessoal, esse que soltou, vou deixar de lado. Aí você faz um teste. Eu dou uma limpadinha aqui nas pontinhas. E aí ele já, ó. Já pegou. Então era esse LED aqui que estava dando problema. Como os fabricantes fazem esse fio muito fininho. Se você for tentar tirar com um alicate. Ele acaba cortando. Então o jeito que eu conserto é com isqueiro. Aí você dá uma esquentadinha. Toma cuidado para não esquentar muito. Porque você pode... O fio muito fininho pode queimar. Aí você vem, ó. Aí dá mais, ó. Aí ele vai sair bem facinho, ó. Aí, ó. Já saiu. Se você quiser tirar mais, pode tirar. Aqui também. Dá uma esquentadinha. Cuidado, ó. Aí ele sai. Dá uma limpadinha. Pronto. Aí pode ficar tranquilo. Você estando calçado. Você não vai levar choque, tá? Se você ficar com medo, aí você desliga, né? Mas eu como conserto muito pisca-pisca aqui. Eu já... Ó. Não toma choque nenhum, tá? Pode ficar tranquilo. Ó. Que a voltagem aqui do fiozinho é muito. A não ser que você esteja descalço, tá? Aí agora, como tirou o LED e ficou curtinho, aí aqui eu já deixo já cortado já a fita isolante. Aí você deixa, ó. Bem simplesinho, ó. Tá vendo? Aí eu dou um... Dou uma encurtada aqui. Eu já deixei... Eu já deixo cortado as fita isolante. Você viu como é que é fácil? Tem que ter uma paciência, tá? Pra você descobrir o LED que tá com mau contato. Depois que você descobriu, aí fica fácil. Aí isola bem. Eu já deixo já os pedacinhos cortadinhos. Só que vocês podem perceber, pessoal, que tem ainda uma outra... Uma outra parte que também não tá funcionando. Essa aí, né? Vão ter que fazer o mesmo procedimento, tá? Agora já ficou mais fácil. Porque agora você vai voltar a verificar todos esses LEDs que não estão acendendo. Esse aqui é uma... Esse aqui é um... Não é um pisca-pisca, tá? Esse aqui vai... Ele liga e não... Nessa caixinha faz uma ligação direta, tá? Aí, novamente, a gente vai procurar esses que não estão acendendo e ver. Pode puxar pra ver. Porque essa é a única maneira que eu acho aqui pra poder estar localizando, tá? Eu vou localizar o outro. Vamos ver se a gente consegue localizar. E já mostro pra vocês. Bem, pessoal, olha só. Tirando aquele que eu já tinha consertado. Aí eu consegui localizar mais dois LEDs que eu tirei e fiz a ligação. E agora você pode ver, ó. Aqui tá todos funcionando certinho, tá? Então é bem simples. Basta ter um pouquinho de paciência. Aqui, ó. A gente consegue consertar. Mais um... Uma tira de LED salvo. Já vou separar ele pra colocar... Um lugar bem legal lá do lado de fora. Tá? Espero que a dica venha ajudar. E um forte abraço aí do seu amigo Takenaka.